Oh, oh, oh... Vemos das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Utahba. De novo aqui, ó. Na verdade não é de novo, né? A gente gravou o vídeo na sequência, vocês estão vendo no outro dia. A gente não é tonto como parece, velho. Ó, a gente mostrou no outro vídeo os lançamentos das guitarras da Tajima aqui do TDT 2021. Todos os modelos, você tem que... Fica uns caras palhaço atrás aqui fazendo gracinha. E eu tenho que focar na porcaria do vídeo aqui. Então, por favor... Vem aqui, dá um abraço agora. Edifier Apaixonados por som Pessoal, esse aqui é o Marcão Pra quem não conhece O Marcão, ele é o meu pai aqui dentro É o pai de todos Ele é o Odin É o Odin É isso aí, gente Valeu Desculpa o caramba Você já almoçou Você já almoçou Você espera aí Eu vim assim pra combinar com o Zaga Eu sabia que ele ia vir com alguma blusa parecida Vocês viram então no outro vídeo Os lançamentos de Guita Então agora eu e o Lucão preparamos aqui esse vídeo Pra vocês conhecerem os lançamentos de violão Que tá rolando, né Lucão Exato, então já vamos começar aqui com os dois pés na porta Esse aqui é um violão De corpo sólido na realidade Então é um modelo que a gente já tinha antes na Tajima Ele é o Modena Fizemos um redesign nele Aproveitando o shape da Mirac Que foi a single cut que a gente lançou ano passado Muito linda Foi o primeiro ano que você tava aqui, né Então você já conheceu ela logo de cara Aliás, Lucão, só um adendo O TDT marca um negócio muito mais especial pra mim, cara Porque marca também a minha entrada na empresa, cara Você tirou até aquela foto com os caras lá Tipo, todo... É, é... Todo TDT pra mim vai ter algo especial a mais, assim Aniversário de namoro Aniversário de namoro Foda demais Aí, cara A gente fez esse redesign no Modena Pra reposicionar ele na nossa linha Já seguiu o shape da Mirac Que é algo que a gente gosta muito Tivemos muito orgulho de fazer aquela guitarra Esse tampo aqui é de Flamed Maple Lateral e fundo de sapele A bateria, ela já vem embutida aqui nesse plate Então fica bem elegante Bateria... Essa bateria aqui Que alimenta o pulo do gato desse instrumento aqui Que é o Tec 10 A gente tá trazendo o Tec 10 agora pra linha É uma evolução do nosso já conhecido Tec 8 Mas com um design mais elegante Aqui tem o plate de tuner Que é o afinador Aqui na parte da frente Os controles de volume e presença Grave, médio e agudo Tudo design original nosso Cada linha aqui foi desenhada por mim e pelo Zaga Então um processo de desenvolvimento muito legal de ter sido feito assim A gente tem muito orgulho desse instrumento E outra coisa muito legal É que ele é um violão Pra galera do barzinho Quem vai tocar à noite aí Então tem que ser algo confortável, leve Ele tem Tony Chambers aqui Então é um sistema de escavação pra deixar o violão um pouco mais leve E também afeta bastante no som Trazendo um sustain mais interessante aqui pra esse modelo Ele tem nessa cor linda demais Que é o Transparent Blue Fade Mas a gente também tem ele nas cores Cherry Burst Clássica demais Linda Na cor pretinho básico E no natural satin Ambos disponíveis nylon e aço Então é um puta lançamento Cara Ficaram demais, cara Aí também a parte do design Assim A gente foi bem detalhista com esse modelo aqui Cada detalhe dele Foi muito bem pensado De parabéns Lindo Lindo, lindo, lindo Vamos pra um outro lançamento aqui Esse daqui tem uma elegância incrível esse violão Ele é da série Walnut Series Esse daqui é o WS25 Um violão com tampo de spruce Lateral e fundo de Black Walnut bem escurecido Braço de Okumi E a versão Tech 10 Pra instrumentos acústicos Então Já mudou o design do visor Por conta O Modena Como ele é um violão mais flat Ele tem linhas mais retas A gente usou um retângulo Aqui a gente tem coisas mais Fluidas Mais circulares Então usamos a forma do círculo aqui Os nobs ficam aqui na parte de cima Traz uma elegância muito legal E o on e off aqui do Turner É um push e pull Que você liga e desliga aqui no botão de volume Lindo Isso daqui também é legal de mostrar Belmiro Armrest Então um comfort shape Melhorando aqui o conforto O pulo do gato desse instrumento aqui É esse friso de Herringbone Passando por dentro do instrumento Esse processo aqui de fabricação É bem complicado Então o pessoal da fábrica Ela tá querendo matar eu e o zaga Mas o resultado é legal Cara, que foda Ele se dissipa Ele vai pra baixo E pro meio do violão Então é algo bem trabalhoso Galera, não sei Não sei se vocês estão conseguindo Captar aí pelo vídeo Porque pessoalmente Isso daqui é surreal Sim É surreal, cara Eu trabalho em um puta som também, cara Cara, é sensacional Não sei se vocês vão ter essa percepção É, só indo testando Eu tenho certeza que vocês vão curtir A gente tem essas cores no natural No drop sunburst E no preto Cara, que sensacional esse violão Ó, pra você que tá curtindo esse rolê Não se esqueçam do like Se inscrever no canal Vai rolar muito vídeo Eu vou gravar ainda Um tour pela fábrica Mostrando todo o processo de fabricação Com o Nalo Então mano, sério Ativa as notificações Fica colado no rolê Se não segue no Instagram Tem o Instagram da Tajima Maurício Alabama Tem o Instagram do Lucas Que eu vou deixar também na descrição Pra vocês darem uma olhada lá Bora pra um lançamento Que eu curti muito Desenrolar com o Zaga Esse lançamento é muito legal Ele é o Swell Swell é a sequência perfeita de ondas Então ele é todo envolvido No universo do surf Que eu tô ligado que você gosta também Ele vai vir com um material gráfico pesado Também com ilustrações de surf Então pôster, adesivo Hang tag Uma caixa legal Então ele é todo imerso nesse universo É um violão pra quem Quer sair um pouco do padrão Algo mais jovial Essa cor aqui é a turquoise green É um verde bem bonito Tampo de spruce Lateral e fundo de sapele O nosso tech 10 aqui também Trazendo toda essa modernidade E o mais legal É o headstock da Jet Blues Esse headstock nesse violão Foi pra matar É incrível E outra né É a primeira vez que a gente usa O headstock da Jet Blues Angulado Então aqui a gente tem Uma outra percepção dele Tanto na vista frontal Quanto na vista lateral Então ele é bem legal Como você acabou de comentar Ainda tem o detalhe Tem o detalhezinho aqui da onda Por isso que ele é bem imerso nesse universo Tá racha seis em linha também Dá uma ajuda na afinação Então é um violão muito interessante Que a gente tá trazendo esse ano Ele acompanha também um escudinho Que vem à parte pra vocês colarem aí A gente vai fazer um tutorialzinho Pra vocês colarem da melhor forma Turquoise green Tem um candy apple aqui atrás de mim Honey burst E um preto também Esse violão é incrível Candy apple aqui em cima dele O preto E o honey burst Tá ali na parede Se você se identificou Com esse improviso Totalmente sem criatividade Você precisa conhecer O maior curso de criatividade Na improvisação Que você já viu Dá uma olhada no meu aluno Pra você saber Onde que eu posso te levar Galera O curso Curando o Seu Improviso Que era o meu curso entregue Por WhatsApp Agora tá de casa nova Totalmente reformulado O maior curso de criatividade Na improvisação Agora há um clique de distância De você Venha fazer parte da maior comunidade De guitarristas Do Brasil Mano Você vai pirar nesse rolê Florent Series Cara Esse aqui O visual é agressivo Esse é treta O que é o negócio aqui Série que fica entre a nossa série café Que é a mais top da Tajima E a série Canadá Então ele é a segunda linha Mais legal Que a gente tem De instrumentos aqui Acústicos Tá Tampo de red cedar sólido Muito parrudo Muito legal Essa lateral E fundo aqui Linda De Okumi Flamed Então bem figurado É Da lateral e do fundo Olha cara como fica legal Quando mudou a Sim A tonalidade A linha Então ele é bem rajado Esse violão É figurado Que a gente chama Que tira é essa Maravilhosa E tem uma sonoridade incrível Um equilíbrio Entre o Cedro E o Okumi Flamed Muito legal Captação Fishman É a Presses 2 Essa daqui A gente desenvolveu Esse floral na escala Que foi muito legal De desenvolver ele E um processo bem trabalhoso De marchetaria Que acontece aqui Então é um violão Elegante E complicado De ser feito Ele é muito legal Galera Vocês viram aqui? Que bacana No Redstock também Tem um detalhe floral Por isso que ele chama Florent Series Acompanha a bag Todos os modelos Esse daqui é o Dreadnought Temos mais três Outros modelos De shapes Que são muito legais Que a gente não estava Acostumado a trazer Que são esses aqui A versão jumbo dele Então um violão enorme Um jumbão mesmo De peso Algo que estava faltando Na nossa linha E nessa versão Com a lateral e fundo Em Flamed Maple Clarinho Braço de Maple também Cara O Flamed Maple Para mim É uma das madeiras Mais lindas Que eu já vi Que elegante Porque tem o Flamed Mas é bem clarinho Então o contraste aqui É diferente E você mexe o instrumento Você vê o Flamed Se mexendo Tem um brilho diferente Né cara Bem lindo Esse modelo aqui Eu vou pegar um outro Que a gente nunca trouxe Para a linha da Tajima Que eu quero muito Que vocês veem O modelo Parlor É um dos modelos Mais clássicos De violões do mundo É um dos primeiros A serem desenhados Então Ele foi muito forte Em uma época Está voltando mais agora Ele tem a escala reduzida De 25 polegadas Então ele é bem pequenininho Um violão confortável Com um puta som E esse design diferenciado Um pouquinho mais enxuto Bem elegante também O detalhe do floral Aqui na escala Ele é reduzido Por conta da escala Então Tem toda essa questão De personalização Dos produtos Esse redstock vazado No meio Que fica muito legal As tarraxas São top de linha Então É um produto Que a gente está apostando muito E Essa lateral e fundo aqui Maravilhosa também Não tem o que falar Dessa madeira É lindo demais Como eu tinha falado antes Nesse ano A gente quis atingir Vários níveis de produto Então Esse daqui é o Camburi É um produto Que faz parte Da nossa Alpha Series Que é a linha de entrada Da Tajima Para quem quer estudar E aprender A tocar um som Então É um produtinho Mais simples Mas muito legal Visual incrível Já vem com o equalizador Que é o Tec 6 Da Tajima Aqui a gente tem Um tampo Que simula Um flame de maple Então Um visual bem legal E diferente Aplicamos todos Esses inlays aqui Esses frisos De madre pérola Então dá um brilho E um charme Muito legal Para o instrumento Aqui no redstock também É legal Que ficou O friso Mas então Esse daqui é o Camburi É um instrumento Incrível Para quem está Querendo começar Aprender os primeiros acordes Com conforto Estética Muito legal Ele tem outros modelos Também Chega aí É a Tajima Cuidando de você Desde a sua entrada Na música Até o seu nível Profissional Fala sério Outro modelo Da Alpha Series É o Geri Um violãozinho Três quartos De aço Com os mesmos Acabamentos De madre pérola Aqui Então um violão Muito legal também Que a gente está trazendo Para a linha Ele também tem Nas outras cores Que a gente vai mostrar Que é o transparente blue Que vocês já viram No Camburi Esse daqui é o preto E ali na parede Tem o transparente brown Ali com o maragogi Que é um dreadnought Cara Sensacional Olha De coração Lucas Parabéns pelos lançamentos Cara Tanto das guitas Contrabaixo Os violões Estão lindos demais A proposta Está linda demais A proposta de inovar Está muito legal Não imagino a gratificação Que eu tenho De fazer parte De uma empresa Que visa tanto O crescimento Pensando No seu cliente Como a Tajima Como a Tajima Pensa Cara Lucas Obrigado Sensacional Obrigado pelo seu tempo De estar mostrando Instrumentos Para a galera Foi um prazer Foi um prazer total Obrigado pela atenção Espero que vocês tenham gostado Muito dos lançamentos Eles foram feitos Com muito carinho E amor Pela música E por tudo Desse universo Que é tão incrível Que a gente já faz parte Há tanto tempo E que a música Nunca sai das nossas vidas Amém Valeu Valeu galera Obrigado pelo like Inscrição E aquela putaria toda A gente se vê Numa próxima Falou Valeu